Para você que passou, precisou passar, cruzar a BR-316 na manhã de hoje, ali entre os trechos do bairro Bomba e bairro São José, com certeza você deve ter se deparado com um engarrafamento. Na manhã de hoje, no balão da Bomba, bem próximo da passarela, aconteceu uma colisão entre esse veículo aí de passeio e esse caminhão. A gente sabe o fluxo intenso que existe ali no balão da Bomba e às vezes, infelizmente, tem aquele motorista mais apressado, que imagina que possa dar tempo cruzar o balão e infelizmente para esse motorista ele acabou sendo colhido por esse caminhão modelo bitrem, uma cegonha. A colisão gerou todo esse engarrafamento, que você consegue observar no vídeo, engarrafamento nas duas faixas, porque teve alguns motoristas que acabaram tentando cruzar, furar esse buqueio e invadiu a pista contrária. Você consegue observar aqui em algumas imagens, você observava veículos no sentido Teresina-Picos, ocupando as duas faixas centrais da BR-316. Para o motorista que precisava passar, seguir o seu caminho, precisou utilizar as faixas laterais, as vias laterais da BR-316, enquanto toda essa situação era resolvida. Daira, dá uma pausa para mim nessa imagem, olha como é que está aí, pessoal, essa imagem, olha. O motorista ele vinha no sentido centro, bairro Ipoeiras, nesse carro de passeio, e quando ele tentou cruzar o balão do bairro Bomba, ele acabou sendo colhido por esse caminhão. Essa situação aqui do acidente durou alguns minutos, pouco mais de 30 minutos, enquanto essa situação era resolvida, enquanto o veículo era retirado. E, enquanto isso, claro, gerou uma fila enorme de veículos. A gente sabe o quanto que Picos tem um trânsito intenso, pesado, segundo o maior entroncamento rodoviário do Nordeste. Felizmente, ninguém se feriu, apenas danos materiais, e está feito o registro aí da nossa audiência, do telespectador, que passava pelo local e conseguiu registrar essa longa fila de engarrafamento aí de veículos na BR-316. Mais informações sobre esse assunto, você, claro, consegue ter informações no nosso portal no cidadeverde.com barra Picos, é Picos, conectada 24 horas.